Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Família Investcast, o podcast da família investidora. É com muito prazer que te receba esse podcast, que tem a finalidade de te ajudar a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Você está no lugar certo. Muito prazer, sou o Thiago Bernardes. Eu sou o Nilson Dias. E aqui a gente vai falar muito sobre como se aposentar, como você investir no exterior e como você pode montar o grande plano da sua vida. Fala mais sobre isso, Nilson. Pessoal, dias 6, 7 e 8 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai ter um evento de Pará Quarteirão, que é o grande plano, como investir no exterior. Você vai aprender a tirar o Brasil do seu dinheiro, a alcançar rentabilidades acima da média que você está acostumado aqui no Brasil, da renda fixa, dos fundos imobiliários, das ações nessa pior bolsa do mundo em 2024. E esse evento vai ser o passaporte definitivo para você conquistar a tua independência financeira em moedas fortes. E você vai entender por que você tem que perseguir essa independência financeira não em reais, mas em moeda forte. Antes do evento, na semana anterior, a gente vai ter lives de aquecimento. Então, o que eu te sugiro? Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, se cadastra no evento já de uma vez, para você não perder as lives de aquecimento também, que tem muito ouro que eu passo para vocês ali nos dias que antecipam o nosso evento. Recado dado é agora a sua parte de fazer... Olha, faz o seguinte, assiste o episódio e no final vou fazer de novo a chamada. Se você se convencer desse conteúdo, vai lá e clica, porque eu queria muito falar sobre um tema que eu trouxe para você, um tema que vai falar com 25% da população brasileira. Só isso, 25%. Cálculo de padeiro, tá, noção? Dê CLT a investidor internacional. Como as pessoas que estão no regime de trabalho, CLT, né, carteirinha azul, carteira de trabalho, conseguem ser investidores internacionais. Por que eu falo isso? Porque é muito presente esse pessoal. O pessoal que está acostumado a entrar no regime de trabalho, de entrar num horário às 8, sair às 18, e essa pessoa, ela quer ter a sua independência financeira. Afinal, ela está debaixo de um regime de regras que o Brasil estabelece. E, claro, o salário, né, os benefícios que isso traz para ela. Mas o benefício principal é o que ela consegue com o que ela ganha. Principalmente, não só pagar as contas, mas se aposentar. Por quê? Está pagando o INSS, está lá saindo do seu dinheiro automaticamente. Essa pessoa, ela já está, diria assim, num ambiente controlado. Ambiente brasileiro, isso é uma consideração que a gente pode falar no futuro, mas ela está vivendo em ambientes controlados. E eu fiz questão de trazer esse tema em pauta para nós podermos conversar, porque olha que informação interessante. 60% da população brasileira que é elegível a trabalho, não estou falando de idosos, estou falando assim, pessoas que estão com condições de trabalho, 60% é CLT. Outra informação ainda melhor, estamos falando de 46 milhões de pessoas que acordam, pegam o transporte, pegam o seu ônibus, vai para o trabalho, bate o cartão, senta na cadeira ou vai fazer sua venda e está trabalhando. E essas pessoas, elas têm, em média, um salário de 3.222 reais. Então, são pessoas que movem a economia do Brasil. Se você é empresário, você tem um CLT com você, ou se você é CLT, você trabalha para alguém. E essa pessoa também tem que investir. Ela deve investir, porque empresa te propõe um salário, e você não fica muito tempo, você pode depois querer uma promoção. Então, você vai crescendo a empresa, você cresce na organização. E é nós que trouxemos para fazer um episódio especial, porque faz todo sentido você poder ter o passo a passo. Nós fizemos um episódio anterior, vai lá e volta, sobre pessoas que têm salários de 4 a 10 mil reais. Agora, ele é mais abrangente. É pessoas que estão no CLT, que têm o seu registro, o seu PIS, que têm o seu IFGTS, que têm o seu seguro-desemprego, que estão debaixo do regimento. Nilson, fala para essas pessoas os primeiros passos que elas têm que tomar nesse conceito, que já conhecem as regras. Quais são os primeiros passos para um profissional CLT começar a investir de forma internacional? Olha, a gente tem que dar uns dois passos atrás, porque como você mencionou, tem um tipo de vídeo que até eu mesmo já fiz, porque é um clickbait, que é, ah, se você investe 190 reais por mês, você tem esse resultado. Se você é descontado 190 reais por mês do INSS, você tem esse resultado lá na frente. Só que é uma comparação que não é muito justa, porque é obrigatória a contribuição com o INSS para o CLT. Então ele não tem a opção de, ah, eu não vou pagar o INSS e eu vou pegar esse dinheiro aqui, que seria do INSS, e vou colocar numa carteira de ETFs. O cara não tem essa opção. Ele é obrigado a contribuir com a pirâmide financeira que vai ruir lá na frente. O próprio narrativa do nosso amigo lá, o Luiz Barsi, ele fala muito na INSS como uma pirâmide financeira, que é um sistema que vai ruir para vender o peixe dele, que é a carteira previdenciária de ações de dividendos. Então, se você ouve o Barsi ou você ouve o Nilson e você é a CLT, você tem o mesmo problema, porque você está preso no INSS. Você vai ter que contribuir. Então, se você ganha 3.200 reais e você é descontado, sei lá, 200, 300, 400 reais na fonte, eu não sei qual é o percentual, acabou. Você está contribuindo de forma compulsória. Você não tem a escolha. E aqui tem uma, acho que tem uma... Vamos estabelecer aqui uma regra nesse podcast. Nós não estamos falando só, agora não é ou. Ou é INSS ou ETF. Isso aqui é E. Então, aqui nós vamos o quê? Considerar que você não vai fugir do INSS. É na fonte, é igual quem paga pensão. É na fonte, que é descontado. Então, o ETF vai ser o quê? É mais o ETF na sua vida, tá bom? Sim. Pode saber isso aí. Não, sim. Só que a obrigatoriedade do INSS já reduz drasticamente, dependendo de quanto você ganha, do seu custo de vida, sua capacidade de aporte. Para uma pessoa que ganha 3.200, né? Vamos colocar aí uma soma do casal, né? 6.000 reais, né? No Brasil, um orçamento familiar de 6.000 reais é muito apertado, né? E olha que eu já estou falando aqui um patamar que é acima da média já, né? Então, eu gosto muito de provocar as pessoas, né? Que ganham valores muito baixos, né? A pensarem qual é o próximo passo na carreira delas, tá? Porque se você ganha 3.200 reais, né? E não é muito o nosso público. A gente sabe que o nosso público é acima de 5.000, 10.000, né? Nosso público geralmente ouve aqui os nossos podcasts, né? Mas, por acaso, você que ganha aí 3.000 reais, você deve perseguir formas de você aumentar o seu salário. Mudar de carreira. E, se necessário for, sair do país, né? Porque é muito mais fácil você lá fora, como qualquer profissão, né? A Laiane falou que fez unha, que limpava coifa. Eu era o secretário dela. Pedreiro, você como secretário e tudo mais. Lá fora, você com trabalhos normais, corriqueiros, você vive bem e junta dinheiro. Aqui no Brasil, você vai ficar sempre nessa roda da miséria, correndo atrás do rabo. Então, eu acho que para esse podcast ser mais proveitoso, a gente tem que falar para o cara que está ali num patamar CLT acima de 5.000 reais. Acima da média. A gente falou sobre esse dado aqui, né? Esse dado de 3.222, mas a gente entende o contexto. E eu queria partir, então, vamos acima da média. A gente quer falar de 5.000 reais para cima. A vida começa aí. É. Porque o cara que está ganhando mais de 5.000 reais, muitas vezes ele já está no multinacional. Aí, além do INSS, tem ali um VGBL, um PGBL, que também é obrigatório, né? Então, olha, para cada 100 reais que você coloca, a empresa vai lá e coloca mais 100. Isso é muito interessante, né? Ainda mais para quem faz a declaração completa do imposto de renda, que você pode ali colocar pelo menos 12% dos seus ganhos numa previdência privada e você descontar isso do imposto de renda, né? Um dinheiro que você teria que pagar de imposto. 12% desse valor você coloca numa previdência privada e você consegue tirar isso aí do leão, né? Então, é interessante. É uma estratégia que você tem que desenhar com todas essas informações. E aí, entendendo ali que você vai ter que poupar uma parte do seu salário, né? Como a gente já falou, 30% é um valor ideal. Esse valor você destinaria para os ETFs. Que legal. Mas aí a palavra que rege um salário é o fixo. Sim. A pessoa tem... E aí a gente sabe que as contas são flutuantes. Queria que fosse tudo fixo, né? Mas ela é flutuante. E aí eu quero te fazer a pergunta. 30%, 4% você vive, enfim. Mas a pergunta é, com um salário fixo, pode ser uma vantagem ao investir no mercado internacional? Ganhar todo dia, todo mês a mesma coisa faz a pessoa se sentir mais confortável ou não? Então, a pessoa que tem um salário fixo, ela tem um problema que é o reajuste do salário. Ele não é reajustado conforme a valorização do dólar. Ele é reajustado mal e porcamente de acordo com a inflação, né? Então, dependendo de para quem você trabalha ou se você é concursado, muitas vezes a gente está falando de greve, que acontece. Porque o salário não está sendo reajustado já há 4 anos, 5 anos. Então, todo esse drama que o trabalhador brasileiro já vive, né? Então, imagina num cenário que você começou a investir numa época que o dólar era 4 reais, né? O seu salário era X, hoje o dólar já está 5,50, só que o seu salário não foi reajustado. Então, para você comprar os mesmos 500 dólares, que antigamente você gastava 2 mil reais, quando o dólar era 4, hoje em dia, para você comprar 500 dólares, você precisa de 2.550. Então, 550 reais a mais. Só que o seu salário não seguiu esse reajuste, né? Então, de fato, é um desafio você ir ajustando os seus aportes ao longo do tempo, sendo que o seu salário não sofre os mesmos reajustes. Isso eu estou falando para a maioria. Pessoal que trabalha em multinacional, que é comissionado e tal, aí você está num outro patamar que o seu salário pode aumentar de acordo com metas que você bate, com uma série de coisas. EPR, né? Que a empresa se bate também, né? Sim. Todo esse contexto. Mas, cara, eu acho que ao mesmo tempo que o SLT tem os pontos negativos, ele tem os pontos positivos que eu quero falar para você, acho que vai introduzir a minha próxima pergunta para você. Porque, cara, é a consistência do mesmo ganho. Sim. Se você utilizar o mesmo ganho para trazer o mesmo... E aportar, vamos imaginar que seria legal se fosse algo automático. Pô, caísse na fonte, tiraria 30% do seu salário, já investia. Seria perfeito, porque eu acho que o SLT traria, para quem viu dessa forma, a consistência também em investir. Então, se eu ganho 5%, saber que 30%, né? R$1.500 já tem que ir para os meus ETFs. Seria perfeito isso, porque eu acho que essa é o ganho principal. Claro que a gente nunca vai ficar ganhando R$5.000, mas ter a consistência de todo mês aportar R$1.500,00, achei interessante. Porque a pessoa viveria com R$3.500,00 da vida dela. E aí a minha pergunta é mais ou menos sobre isso. Como conciliar a segurança da CLT com os riscos dos investimentos internacionais? Afinal de contas, tem risco investir em ETF? O risco é muito menor do que o risco que você tem seguindo os deseducadores financeiros. Então, se você está montando uma carteira com ações do Ibovespa, o teu risco é muito mais acentuado, tanto pela concentração, que você está concentrando tudo num país só, como pela qualidade dessas empresas, que é muito pior, né? Do ponto de vista até mesmo contábil e de mercado e tudo mais. O Brasil é um mercado muito ruim. Você vê uma série de multis nacionais saindo daqui, Outback com risco de sair, Starbucks, né? Um monte de coisa que... Cara, tem país na África do Sul que não corre esse perrengue. Você vai lá para a própria África do Sul, né? Johannesburg e tudo mais. Você tem uma economia muito mais vital, assim, do que a do Brasil, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? É muito mais arriscado o teu dinheiro estar no Brasil. Segundo ponto, justamente por investir em ETFs, você está reduzindo muito o seu risco de mercado, porque você não está caindo naquela tentação ou caindo naquela narrativa falaciosa de que tentar escolher ações é o melhor caminho, já que 90% das pessoas que tentam escolher ações e montar a sua carteira própria, Netflix, Disney, McDonald's, Petrobras, Vale, misturando um monte de coisa, BDR, o cara acha que ele vai ter uma carteira melhor do que uma carteira só com ETFs, já que quem monta a carteira só com ETFs está fazendo uma cagada, parafraseando os nossos amigos, né? Então, ele tem que tomar cuidado com as narrativas que ele segue, porque justamente é o contrário. Diversificando internacionalmente, utilizando ETFs, ele está reduzindo o risco de carteira dele e aumentando o prêmio, tá? Porque isso vem vinculado a uma rentabilidade maior do que ele teria investindo aqui em fundos imobiliários, por exemplo. Então, é mais uma questão de você se acostumar e de romper crenças que você tem, de que colocar o seu dinheiro para fora é arriscado, de que investir em empresas globais é arriscado porque você não conhece, né? E você não precisa conhecer. Ninguém imaginava que as empresas mais valiosas da Europa seriam um laboratório na Dinamarca, que faz o Ozenpik, e uma empresa que tem vários itens de luxo embaixo, que é a Louis Vuitton, todas essas empresas de consumo de luxo, né? Você não precisa acertar isso. Você compra um ETF global, você vai ter as melhores empresas dos países desenvolvidos, emergentes, está tudo ali dentro. Agora eu vou te fazer uma pergunta... Só complementando uma coisa aqui. Uma coisa interessante é você pensar o seguinte. Vamos sair do CLT, aqui num pequeno parênteses. O cara que é empresário, empreendedor, o empreendedor, sim, tem altos e baixos. Tem meses que ele fatura muito, tem meses que ele fatura pouco. Então, como a vida dele já é muito arriscada, a carteira dele tem que ser mais conservadora, ou seja, ele precisa ter mais renda fixa. O cara que é CLT, o cara que é concursado, que é sempre o mesmo salário, sempre o mesmo custo de vida, a carteira dele pode ser mais agressiva, menos renda fixa. Que legal. A gente tem até 12 carteiras para a pessoa poder fazer isso no nosso método Família Investidora. Isso aí é muito interessante. E aí a pergunta que eu te faço, né? Bom, a pessoa está sabendo que isso é interessante. Existem quais investimentos ela pode começar em ETF, sabendo que ela... Botou o pé na água. O pé na água do CLT. Como que ele pode perder o medo de investir em ETF? Acho que o primeiro passo, né? Se você ainda tem medo de colocar o dinheiro para fora, é você comprar um ETF como o WRLD11, o World11, né? Ele vai investir ali em um ETF lá fora que tem essas 9 mil empresas em 48 países. Então, se você já tem ali ações brasileiras, fundos imobiliários, no próprio aplicativo da sua corretora brasileira, seja no Invest, seja XP, qualquer uma, você vai comprar um ETFzinho ali que já vai te dar exposição global, você já vai perceber que ele sobe mais, às vezes, do que os brasileiros, que quando o dólar dispara, ele dispara também. Você vai começando a entender ali a lógica. Segundo passo seria você ativar a conta global da sua corretora, né? Ou você baixar o aplicativo de uma corretora global e aí investir diretamente na Bolsa Americana ou, melhor ainda, na Bolsa de Londres. Há chances de quem é CLT se tornar milionário com o ETF? Sim, acho que a maior chance é justamente com o ETF. Fazendo o stock picking, que é tentando descobrir quais vão ser as ações que vão performar melhor, é um caminho muito mais arriscado e que vai te colocar em calça curta aí. E aí eu te faço a pergunta que o CLT é regido por leis. As leis são as principais questões que tonalizam o regime de trabalho brasileiro. E aí, se tiver alguma coisa, você me avisa. Mas como as leis trabalhistas e fiscais do país, no caso, Brasil, afetam investimentos no exterior? Eu acho que o principal é a falta de reajuste, essa contribuição compulsória para o INSS, que o cara não tem a opção de escolher aonde que ele vai contribuir, se vai ser com o sistema previdenciário do governo ou com algum privado, né? Mas não é isso. Se você escolheu ser CLT no Brasil, você está embaixo desse guarda-chuva. Eu, se eu tivesse o perfil, eu tenho um perfil de empreendedor. Eu não consigo trabalhar de carteira assinada. Você é um cara agressivo? Você é um cara conservador? Me fala qual é o seu perfil. Eu sou agressivo nos negócios e agressivo na carteira. São nós dois. Não faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo. Mas se eu tivesse esse perfil mais CLT, que eu acabei descobrindo cedo na minha vida que eu não tinha esse perfil, o meu último emprego formal foi na IBM, eu teria feito como os meus colegas e ido para fora. Porque os meus colegas, tem um amigo de infância, eu estava até conversando com ele hoje, que ele entendeu que a dele era realmente seguir carreira ali em multinacional, ele foi para a Austrália. E lá ele fez carreira e hoje é executivo e já tem imóvel, já tem tudo, tem a vida dele feita lá, porque ele entendeu que o lance dele era ser CLT. Então, eu não vejo o Brasil como sendo um lugar ideal para você ser CLT. É muito melhor você ser CLT em um país desenvolvido. Mas se você, por uma barreira de idioma que você não conseguiu, por uma barreira de graduação que você não consegue conseguir uma qualificação boa lá fora e você está no Brasil, cara, vá ser CLT no melhor ambiente possível. Então, não fique na zona de conforto. Ah, passei por um concursinho da prefeitura lá, tenho um salário de 2 mil. Aí você fica ali, é um trabalho que é fácil, que tal, e você passa a vida inteira naquele trabalho merda com salário de merda. Não, se provoque a sair, romper essa bolha. Pô, eu conheço pessoas que com cargos ótimos na Receita Federal pediram exoneração. Para dar um próximo passo. Quanto ganha de salário um cara desse? 25 pau. Caraca, é bem realmente, bem relevante. Você pedir exoneração de um cargo de 25 mil reais para você... Juiz. Não, é fiscal da Receita Federal. Mesmo assim, são os patamares, né? Que a pessoa tem de vida e não... O cara não quer mais contribuir para o sistema também. O cara já fica tão doente, tão estafado, tão enojado de como funciona o sistema brasileiro que fala, cara, eu não quero fazer parte da engrenagem. Vou sair dessa merda que minha mão está suja de lama também, né? Então o cara não aguenta, sai, né? Mas tem aquela pessoa que fica ali, está com um saláriozinho de 4 mil, ela acha que zerou a vida, fica ali, né? Acomodada. Não, cara. Como que você faz para ter um salário de 8 mil? Ah, eu vou ter que estudar 4 anos para dobrar meu salário para 8 mil. Porra, então estude. Porque se você estudar 4 anos, você dobra o teu salário, é um investimento ótimo, excelente. Não tem nada na Bolsa de Valores que vai dobrar o teu dinheiro em 4 anos com segurança, né? Fala mais sobre os principais erros que CLT pode cometer tentando investir no exterior e pode ser que ele pare por aí. Ah, acho que o primeiro é ir para o caminho de criptomoedas, né? E para a seleção de ações, né? Pegar a ação da modinha, né? Aí que os canais aqui acabam... Os poucos canais que falam de ações lá fora acabam falando das ações da modinha. O cara compra uma NVIDIA lá no topo histórico dela, daqui a pouco ela desaba 50% e o cara fica sem chão, né? Então, cara, quem segue a manada, me desculpa, tá fudido, entendeu? O cara tem que parar de seguir essa galera. Então, o erro é o cara... Ser conduzido pelo pastor errado. Pastor errado. Tem alguma coisa a mais que você pensa com o erro? Porque eu vejo o erro principal aí que é ele receber de forma fixa o salário, mas ele não investir de forma fixa o que ele se promete. Tem que tomar cuidado com o consumismo. iPhone 15 saiu. E aí, gente, vou comprar o iPhone 15 porque eu vou pôr a parcela 12 vezes, eu ganho 5 mil, ponho 500 reais na minha parcela e já comprometo o meu futuro na aposentadoria. Eu acho que isso é um grande erro do cara, fazer isso. Pois é. Não, esse aí é o erro que, infelizmente, aflige a maior parte da população brasileira. A parcela, né? É o seu... Não, e não acontece só com classe média baixa. Eu atendo muita gente da mentoria que tem aí um custo de vida de 50, 70 mil reais por mês e o cara... O cara tem 70 mil de custo de vida e ele investe 5. Ele não tá investindo... Não tá na regra dos 30%. Um cara que gasta 70 mil reais por mês, que tá ganhando ali talvez os seus 80 mil, ele tá vivendo no talo. Entendeu? Ele mantém um padrão de consumo que não é compatível com o salário dele, com a renda dele. Então isso não acontece só no chão de fábrica, não. Isso acontece também em cargos elevados. Um cara que tá ganhando 70 mil reais por mês, ele tinha que estar investindo ali 20 pau por mês. Pelo menos. E dá pra viver com 50 mil? Não dá, Tiago? Doutor Nilson, vamos lá. Se eu tivesse esse problema hoje, se eu tivesse gastando, se eu tivesse com 10 mil de salário CLT, assim, 10 mil limpinho, ganho 13, por exemplo, ganho 10 na minha conta líquido, e eu gasto 8. Eu gasto 9 mil. Tá no talo já. Tá no talo. Mas acontece, né? Porque eu me comprometi, comprei casa, financiei carro, minha vida tá ficando melhor. Armadilhas da classe média. As armadilhas da classe média. Boa. Qual seria o seu diagnóstico pra esse cara? Passos 1, 2 e 3. Reduzir o padrão de consumo por um tempo pra conseguir juntar dinheiro. Dois, pensar em aumentar a renda. Porque você CLT que você não pode desenvolver uma segunda renda paralela. Porra, Nilson, você já trabalha de segunda a sexta, de 9 às 6, você tá me falando de renda extra. Cara, me desculpa, se você ganha 10 e gasta 9, tem que aparecer mais 2 mil reais na tua mão. Ou vai ser parando com iFood, parando com gastos supérfluos, ou vai ser você fazendo bico, fazendo renda extra no final de semana. Ponto. Porque se você lá na frente quer ter um salário de 10 mil de renda passiva, você tem que economizar pelo menos 30% da sua renda. Em ETFs, moeda forte. Porque se você pegar 30% da sua renda e colocar em fundo imobiliário, você se fudeu, caiu no conto do vigário. Você não vai conseguir chegar em 10 mil reais de renda. Não vai, não vai chegar. Você afirma isso porque talvez tenha lastro pra poder dizer isso. Afirmo isso porque os fundos imobiliários, eles entregam a metade do crescimento que um ETF, feijão com arroz, entrega. E a galera construiu a narrativa mentirosa delas falando que fundo imobiliário te dá 1% ao mês. Isso é mentira. Ninguém me convida. A gente é convidado pra algum podcast grande, Tiago? Nós temos o nosso. Os economistas, os irmãos Dias, qualquer... Ninguém chama a gente porque o nego sabe que eu vou pegar o sal, vou esfregar na ferida. A gente é persona não grata. Eu tô pouco me fudendo pra esses podcasts grandes porque o nosso vai crescer. Nosso perfil já saiu. A gente começou Família Investidora com 15 mil seguidores. A gente já tá com 240 mil no Instagram. Nosso canal começou com zero. Já tá com mais de 40 mil. Então, aos poucos, as pessoas estão entendendo o buraco onde elas se meteram ouvindo as narrativas da manada. E se você ainda não enviou pra alguém esse podcast, compartilha, gente. Porque a gente quer atingir mais pessoas, né? Já faço pro seu convite também, aproveitando nesse momento, eu falo do Grande Plano. Põe o QR Code aí. Põe o QR Code na tela. Faça no meio desse podcast um convite pro Grande Plano porque no dia 6, 7, 8 de agosto nós vamos ter o Grande Plano Como Investir no Exterior. gratuito pra você poder aprender passo 1, 2, 3, aulas ao vivo às 20 horas com o Nilson aonde nós já acho que já teve 10 mil pessoas no último evento, né? Que a gente fez. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que puderam conhecer esse investimento, a forma de abortar. Não é só a carteira, gente. É metodologia. É passo a passo validado por gente que não está no Brasil, que não vive o que nós vivemos. que por isso que eles têm resultado fora que tanto a gente quer que você também tenha. Então no dia 6, 7, 8 de agosto tem aí o nosso Grande Plano. Pra encerrar o podcast eu tenho uma pergunta que o CLT ele é submisso. E a pergunta não é fácil, tá? Não é uma pergunta diria doce. É salgada, tá? A submissão de quem é CLT atrapalha o cara de ser milionário? Eu acho que não a submissão mas talvez a falta de ambição e o excesso de conforto, tá? Aquilo que eu te expliquei. O cara que se conforta ali num padrão de salário e acha que ele zerou a vida porque chegou num salário de 10 ou de 15 mil, né? Não que ele não tenha que ser grato ou ser contente por esse salário por ter chegado lá. Já é um grande feito, né? Quem recebe hoje um salário de 10, 15 mil já deve estar ali nos top 5% da população, né? Então, é com certeza um feito interessante. Mas cuidado pra não subir o seu padrão de vida rápido demais quando você chega nesses patamares, né? Para de bancar o idiota do Blade Rico querendo impressionar os outros. Cara, eu e o Thiago que a gente já tem um patrimônio considerável o Thiago pra quem não sabe é dono de prédio aí com um monte de kitnet pra alugar. Tem agência, tem um monte de coisa. A gente olha aqui, por exemplo, o nosso telefone tá atrasado. Não é o último modelo. Eu agora tava aqui olhando lá o negócio da DJI com minha mão coçando pra comprar um drone e eu não vou comprar um drone de 7 mil reais que eu sei que eu vou usar ele três vezes no ano. Só que as pessoas fazem isso. Eu conheço gente pobre que compra drone de 7 mil, que compra iPhone 15, que tem um carro melhor do que o meu carro, entendeu? Então a galera que tem... Meus dentes é tudo torto. galera vai e mete faceta no dente, os caralho a quatro, não sei o que. Gente, para de cair nas armadilhas de classe média. Vida simples, pensamento elevado sempre foi o meu lema, entendeu? Então se você viver uma vida simples com pensamento elevado, você vai se blindar contra toda essa narrativa do sistema de você ficar consumindo, consumindo, consumindo e aí você vai conseguir investir. Você tem ideia? Às vezes eu faço aportes de 20, 30 mil reais. Entendeu? Por quê? Porque eu vivo uma vida simples. Eu não... Ah, Nilson, mas você não come em restaurante, não sei o quê? Restaurante só final de semana, as crianças já sabem. E mesmo assim não é todo final de semana. E muitas vezes a gente prefere comer em casa porque a gente prioriza alimentos orgânicos. Às vezes eu vou no restaurante e vou pagar caro para comer uma comida que não é orgânica, entendeu? Então muitas vezes a gente prefere comer em casa até porque eu dei a sorte grande que eu gosto de cozinhar, a Thaís também, a gente cozinha bem, cozinha culinária do mundo inteiro, comida mexicana, árabe, tudo mais, né? Então, não ter vergonha de viver degraus abaixo, você não precisa impressionar ninguém. Lá na frente, os seus amigos que estão vivendo essa corrida dos ratos de ficar comprando bens de luxo e tal, não sei o quê, sem poder, lá na frente vai ser aquele 98% dos aposentados que precisam do governo ou precisam de parentes, já que só 2% dos aposentados têm dependência financeira, você já vai ser parte dos 2%. E aí tu vai viajar o mundo, vai fazer as coisas que os aposentados americanos, os aposentados japoneses, os aposentados europeus fazem, seus amigos não vão poder fazer, porque a gente sabe que vários luxos a classe média vai perder nos próximos 10 anos. E não são vários luxos, são coisas, plano de saúde não deveria ser luxo, mas é uma coisa que a classe média não vai conseguir mais bancar daqui a 10 anos, colégio particular, itens supérfluos do supermercado, são várias coisas que a classe média vai perder poder de compra nos próximos anos. Por quê? Porque a educação financeira da classe média é péssima. Não é muito melhor do que a galera que está ali na base da pirâmide. que legal. Olha que tapa na cara também ao mesmo tempo que eu quero que você sinta, mas é um tapa com amor para você poder acordar hoje, gente. E é com essa pergunta que eu encerro o podcast de hoje, agradecendo você muito pela presença. Se você chegou até aqui, comenta 2%. Ó, hashtag 2% para saber que você chegou até aqui nesse podcast. Agradecer a você por estar conosco. Deixa o like, compartilha com a sua família esse podcast e com quem é CLT também. Para o tapa na cara doer, para o cara falar acordar, chegar com tudo. E nosso canal está aqui aberto para você se inscrever até o próximo episódio. Também está muito legal, mas eu queria que você deixasse aqui o seu comentário porque eu acho que esse podcast foi muito profundo para você poder acordar. Foi o podcast para você acordar, tá? Te vejo também no grande plano aqui nos dias 6, 7, 8 de agosto. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, até a próxima. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho